Quando a sua situação financeira estiver difícil, quando você precisar de mais dinheiro, quando você não encontrar saída, faça este pequeno exercício. Sugerimos que você faça todas as manhãs e até o final do dia, dinheiro inesperado vai chegar em sua vida. Procure um local tranquilo, que pode ser o seu quarto. Feche os seus olhos, respire profundamente cinco vezes seguidas. Então, crie esta imagem mental e dê os movimentos que vamos sugerir. Visualize que você está numa sala toda branca. Tudo é muito branco e limpo neste local. Você não vê portas nem janelas nesta sala. Tudo é branco e você sente paz. Este local branco simboliza a sua mente subconsciente. Seu subconsciente foi reprogramado e agora você tem o poder absoluto para preencher este espaço com palavras positivas, para que você comece a criar mais dinheiro em sua vida. Então, repita em sua mente junto conosco e, a partir do momento em que você repetir cada palavra, imagine que notas de dinheiro vão aparecendo nas paredes e preenchendo seu subconsciente com positividade financeira. Vamos lá. Repita as afirmações e veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. Eu recebo dinheiro facilmente. Veja as notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. A abundância financeira chega à minha vida sem esforço. Veja as notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. Eu tenho prosperidade de sobra. Veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. A energia do dinheiro gosta de mim. Veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. Eu mereço enriquecer porque este é o meu direito de nascença. Veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. Eu tenho dinheiro de sobra. Veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. Enquanto eu durmo todas as noites, eu enriqueço. Veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. A lei da atração funciona sempre em meu favor. Veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. Veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. Eu nasci para experimentar uma vida repleta de alegria, dinheiro e riqueza divina. Veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. Deus envia dinheiro abençoado e inesperado para minha vida. Veja notas de dinheiro aparecendo e grudando nas paredes. Eu sou rico. Eu sou milionário. Eu tenho tudo o que eu quero. O dinheiro flui para minha vida em um fluxo sempre constante. Veja agora a sala que antes era branca ser tomada por várias notas de dinheiro. Tem milhões de notas neste local e elas voam em sua direção. Você se sente bem com tanto dinheiro grudando em você. Aproveite este momento e enquanto o dinheiro cai em você, gruda em você, vem em sua direção, vá pegando quantas notas você quiser e diga como você vai usar este dinheiro. Pegue dinheiro e diga por exemplo, este dinheiro eu vou usar para comprar uma roupa nova. Ou este dinheiro eu vou usar para comprar o meu carro novo. Ou ainda, este dinheiro eu vou usar para fazer um curso que eu tenho desejado. Vamos te deixar por algum tempo aproveitando este momento e planejando o seu futuro com toda esta riqueza. O que é que eu vou usar para comprar uma roupa nova? Lembre que sempre que faltar dinheiro, você pode voltar a este local, antes branco e vazio, e preencher com todas as palavras positivas que você deseja, que façam parte da sua nova vida. Use o poder do seu subconsciente e enriqueça. E lembre-se sempre, dinheiro traz felicidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto